Eita, grande alegria quem está aqui comigo hoje, é o meu brother parceiro, foi aluno antes de saber tocar bem, hoje a gente toca melhor que eu, amigo Juninho, com muita alegria que eu recebo o Juninho aqui na minha casa, como é que você está Juninho? Que alegria, graças a Deus, pra mim é uma honra estar aqui, alegria igualmente, viu? E esse menino viajou o Brasil, que todo mundo sabe, não precisa nem falar, como nós estamos com um tempo curto, vamos tocar, matar saudades, sem sair, vamos no grito mesmo, o que tu acha que nós puxar um bailinho na capela? A hora que tu quiser! Simba! E aí E aí E aí E aí E aí E era assim, a tira-lhe! E aí! Tá tudo grito e assim vai! Agora vamos te cobrar uma bem difícil. Máquia Margo. Lembra ou não? Lembra? Vamo lá. Primeiro eu faço um costado, depois eu faço terça pra ti. Tá bom então. Simbora! Um, dois, três, um, dois, três... Tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL